Falar de cultura, uma cultura que eu particularmente adoro, a gente vai receber o nosso querido Márcio Salerno, que é esse homem múltiplo, escritor, desenhista, pintor e jornalista, editor aí de cultura dos nossos grandes jornais, Jornal de Petrópolis e Diário de Petrópolis, que dá essa força para todos nós que precisamos de divulgação nessa nossa área, que é a paixão da nossa vida, né Márcio? Sem dúvida. Márcio, você veio divulgar suas fanzines. É, bom. Você já veio divulgar outras, eu estou gostando de ver essa produção, você tem produzido bastante fanzines, né? A minha produção é alta, inclusive de fanzines, ela não é pequena não, porque isso aqui eu estou acostumado a fazer um a cada três dias, se eu pudesse. É, você gosta muito, é um prazer muito grande. Há um tempo atrás eu fazia livros, eu lançava livros, então agora pensando bem em lançar um livro hoje, ele está um pouco caro. E como eu já fui fanzineiro, eu já sou fanzineiro há muitos anos, deve ter mais de 25 anos que eu estou fazendo fanzines, por aí. Falei, por que não fazer fanzines? O fanzine ele é um veículo barato, uma impressão barata, e o conteúdo dele é tão bom quanto o conteúdo de um livro, de uma história de quadrinho, alguma coisa. Então, como eu editei aqui em Petrópolis o Paralelo 28 e o Pilgrims, que de vez em quando ainda saem um Pilgrims uma vez ou outra, esses aqui é um projeto diferente. Eu não estou dando um nome assim, fictício para eles, não. Eu coloco, por exemplo, esse primeiro que está circulando agora, posso mostrar? É, o Neurivone. Esse aqui é o Viajante na Beira do Tempo. É um conto longo, mais ou menos de ficção científica, que tem esse nome. E ele faz referência a algumas coisas que realmente existem, alguns fatos que realmente já aconteceram, lá nos anos 70 e tal. Faz referência a cinema, cinema alternativo e a ficção propriamente dita. Esse já está circulando, ele é vendido a dois reais, caro para chuchu. Dois reais, gente. Ou seja, uma notinha ou então duas moedinhas de um real, é muito caro. O preço é esse. Só por curiosidade, você faz uma tiragem de quantos? Assim, 50 cada vez? Eu faço, por exemplo, esse aqui eu fiz 20 de uma vez só. Já foram embora. Porque eu ando com eles na minha bolsa, então eu vou encontrando as pessoas. Com certeza, dois reais. Quer um, então, claro, quero. Então, foi assim, rapidinho. Eu vou fazer mais alguns. E eu estou pretendendo fazer, por exemplo, um zine a cada semestre. Com o material que eu tenho em casa, eu fiz as contas, eu posso fazer esse trabalho até 2025. Com o material que eu já tenho. Mas esse material, eu sempre estou produzindo, eu nunca paro de produzir. Aí vai querendo. Tem para o resto da vida, mas minha vida ainda. Enquanto eu estiver vivo, eu espero que já tenha o segundo, já está mais ou menos pronto. Que é o Olhar em Dimensões e Reflexões. Esse vai sair no segundo semestre. Eu estou pretendendo fazer um lançamento dele. O lançamento é ser oficial. Todos os desenhos são seus, você desenha tudo na mão. É tudo meu. Esse aqui, inclusive, foi na mão mesmo. É, muito legal. Foi em frente da carneta. Muito legal. Esse eu estou pretendendo lançar no... Deve ter um festival de inverno do Petrópolis Inc. agora em agosto. Sim. Pelo menos o pessoal já está se movimentando para fazer. Então, parece que vai ter algum toque sobre o fanzine. Vamos dar um destaquezinho mais ou menos grande nisso. E eu vou, pretendo lançar esse número em agosto agora desse ano. É, nós também pretendemos estar aí com o Petrópolis Inc. nesse festival de inverno. Beleza. E esse aqui já está comigo. Então, agora, onde as pessoas podem comprar? Te acham no Facebook? Te mandam um e-mail? É melhor você me procurar pelo msaler2003, arroba yahoo.com.br. O e-mail, receba ele na hora, responde e tal. E na hora que vocês encontrarem comigo na rua, eu sempre tenho um comigo. Então, é isso. Não tem nenhum problema. É uma coisa bem alternativa, bem underground mesmo. Eu acho que é muito legal isso. Nós temos na nossa conferaria da Poesia Informal, temos feito fanzines também. Eu sei, já temos. Fizemos a nossa terceira edição. E a gente percebe, eu tenho percebido que vários fanzineiros da cidade, os mais jovens, eles estão aí te tendo como exemplo. Os meninos, os mais novos estão aí. É possível. Então, já faz parte da história da cidade, né? Eu comecei em São Paulo. Quando eu morava em São Paulo, eu estudava quadrinho. Fiz a escola técnica de histórias em quadrinhos. A partir dali, eu nunca mais parei de fazer. É, eu acho legal ainda porque ainda tem essa tradição de fazer a mão, de desenhar a mão. Isso aqui pra mim, escrever, pintar e fazer fanzine, pra mim é um divertimento. É isso aí. Márcio, boa sorte aí, boas vendas. E galera, dois reais o fanzine, tem que comprar, tem que adquirir, né? Tá certo?